Olá, boa noite, está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia às sete, logo depois do radar. A gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. A gente trata da seguinte maneira, vocês mandam as perguntas para cá e a gente sempre tem alguns especialistas, alguns especialistas, advogados, professores, juízes, desembargadores que respondem sobre as perguntas que vocês mandam sobre cada um desses assuntos que eu enumerei aqui, tá bem? Vocês podem mandar as perguntas através do telefone 3230 1530, através do nosso e-mail que é consumidorempauta, arroba tve.com.br, do nosso WhatsApp que é 984516352 ou então se vocês preferirem podem usar também a nossa página no Facebook que é a página do consumidor em pauta, tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu tenho prazer de receber aqui, uma terça sim, uma terça não, às vezes repetem, às vezes não repetem. Eu tenho prazer de receber aqui o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite aos telespectadores, prazer todo meu, Machado. E o doutor Diego Paim, que hoje tá com uma camisa ali, toda a xadrez daquelas, né? Boa noite, doutor Diego, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite ao pessoal de casa. Estamos os três combinando tons de azul, né, Machado? É, todos nós estamos hoje num... Isso que nem foi combinado, né? Estamos em harmonia, né? Semana que vem podemos vir todos em tons de vermelho pra ficar justo, né, Machado? Eu também, eu também, mas isso aí, amanhã, semana que vem, pra festejada aí, tá bom? Pra comemorar a gente vem em tom vermelho aqui, tá bom? Isso aí. Então está, esses advogados vão responder hoje sobre direito do trabalho. E eu já tenho aqui de cara a pergunta, vou colocar até meus óculos pra poder enxergar melhor. E a primeira pergunta, doutor Diego, vem aqui de Porto Alegre mesmo, o nosso espectador é o José Alberto. Na realidade, ele faz duas perguntas numa só. E eu vou lhe fazer a primeira pergunta. O José Alberto trabalha numa prestadora de serviço em escala 12 por 36. Não pode fazer intervalo durante a noite, mas na folha ponto consta intervalo de uma às duas da madrugada. ele é obrigado a assinar a folha ponto, mas quer saber se isso está certo. Muito bem. Até anotei aqui a pergunta bem rechada. Então, José Alberto, boa noite. Primeiramente, fazer uma jornada e anotar na folha ponto uma jornada diversa daquela que tu realmente fez, isso com certeza está errado. Por quê? O trabalhador, ele realiza uma carga horária e tem o direito de registrá-la no cartão ponto, ou qualquer que seja o registro que a empresa faça, para que possa receber lá no final do mês o salário condizente com a carga horária prestada. Ou seja, se ele realizou várias horas extras, ele tem que receber, a empresa tem que olhar no cartão ponto no final do mês, ah, o José Alberto fez em tais dias uma hora extra. Então, ele tem que receber esse pagamento. Com relação aos intervalos que tu perguntaste, com a reforma trabalhista, a empresa pode observar o teu intervalo de uma hora, que tu tem direito, ou te indenizar. Certo? Então, caso tu faça o intervalo ou não, se tu não fizer, a empresa, ela tem que te indenizar. E aí tem a segunda parte da pergunta, Machado. Tem a segunda parte da pergunta. Não só é complementar, doutor Diego, dizendo que é o seguinte, que mesmo que ele não faça intervalo, na folha ponto dele consta que como se tivesse feito uma hora de intervalo. É, aí está errado, né? Aí ele tem que... Quando ele não fizer, ele tem que registrar ali que não fez e a empresa tem o dever de indenizar. Isso é mais comum que se imagina, viu, Machado? É, né? É muito comum. E a segunda parte da pergunta é a seguinte, até outubro, a empresa pagava a mais nos feriados, mas a partir de novembro passou a pagar como se fosse um dia normal, alegando a nova reforma trabalhista. E o José Alberto quer saber se isso é verdade. É. José Alberto, a reforma trabalhista, ela trouxe essa modificação. Então, é, com relação à jornada 12 por 36. Antigamente, o TST tinha um entendimento através da súmula 444 de que quem trabalhasse nessa escala, caso caísse num dia de trabalho feriado, ele receberia esse pagamento do dia em dobro. Agora, com a reforma trabalhista, tanto os domingos e feriados e, obviamente, os descansos semanais remunerados, eles estão compensados na escala. Porque a 12 por 36, o empregado, ele trabalha um dia e folga outro, né? Trabalha 12 horas e folga 36. Então, agora, com a reforma trabalhista, os domingos e feriados já estão compensados. Ele não vai receber mais o pagamento em dobro. A questão é, Machado, se a reforma trabalhista vai se aplicar no caso dele, porque ele já estava com o contrato em vigor. Então, adveio a nova norma, né? Veio a reforma trabalhista em novembro. E a questão é, aqui não está pacífica, Machado. Não existe uma resposta objetiva. Eu não posso te dizer que se aplica ou não ao teu caso. Nós temos que analisar o quê? As previsões normativas para a tua categoria. Se o teu sindicato vai aplicar, né? Na norma coletiva, esse texto da reforma trabalhista ou não. Lembrando sempre que o que prevalece é que não pode ser feita uma alteração contratual lesiva. Então, se for uma alteração benéfica, sem dúvidas, pode ser feita. Mas isso tem que ser analisado, né? Claro. Doutor Paulo, olha a pergunta que o Ayrton, que mora na cidade de Alvorada, nos manda. Ele trabalhou durante um ano e sete meses numa empresa de panfletagem. Só que ele não teve carteira assinada. Não está mais na empresa e quer saber se pode exigir na justiça o direito de ter a carteira assinada durante aquele período em que ele trabalhou lá. Perfeito. Ayrton, o primeiro ponto que nós temos que analisar para poder responder a tua pergunta é qual era aquele período, né? Então, tu falaste que tu trabalhou um ano em sete meses, mas a pergunta é quando. Então, nós temos que ver se esse contrato não é posterior a dois anos, né? Então, nós temos que ver a prescrição. Se esse contrato de trabalho, ele foi firmado mais de dois anos, então já prescreveu o teu direito e nada há a ser pedido na justiça do trabalho. Se foi antes de dois anos, aí nós temos que analisar se estavam presentes os requisitos da relação de emprego. Ou seja, se tu trabalhava sob subordinação, se tu tinha um chefe, se cumpria horário, então se tu tinha uma rotina de trabalho, né? Se tu tinha, recebia salário, onerosidade e não apenas um trabalho eventual que eles te chamariam uma vez por mês, uma vez por semana ou a cada duas semanas. Se tu tinha um trabalho contínuo, recebia salário e tinha um chefe que pagava ordens, então os requisitos da relação de emprego estão atendidos, então empregado tu és, aí tu ingressa com uma ação trabalhista para que seja reconhecido o teu vínculo de emprego. O negócio de panfletagem também pode acontecer o seguinte, olha, dão um panfleto lá para a pessoa, o cara vai lá para aquela esquina e distribui essa quantidade aqui, o cara distribui e está aí, está liberado. É um trabalho eventual. Ah, isso seria uma prestação de serviço só, né? Isso, eventual, que não é o que eu falei, né? Claro. Ou seja, é importante que os requisitos da relação de emprego, que estão disciplinados no artigo 3º da CLT, eles estejam presentes. Doutor Diego, o Charles mora na cidade de Esteio, ele é metalúrgico, assinaram a carteira dele para meio turno, para ele trabalhar só na parte da manhã, com direito a receber insalubridade. Estou dizendo, eu estou lendo aqui a pergunta que eles nos mandam, às vezes, se não mandam completos, se mandam, diferente do que eles querem saber, a pergunta é que eu recebi. Ele quer saber qual seria a carga horária correta de meio turno e o valor da insalubridade para saber se estão fazendo tudo certo com ele na empresa. Charles, muito boa noite. Primeiramente, Charles, a gente tem que analisar o quê? É a norma coletiva da tua categoria, que é dos metalúrgicos. A norma coletiva, ela normalmente prevê tanto a questão da carga horária e até pode prever com relação à insalubridade. Via de regra, se a carga horária normal da tua atividade é 8 horas diárias, o meio turno será de 4 horas diárias. Em vez de 44 semanais, tu faria 22 horas semanais. E aí o salário é proporcional. Por exemplo, se o salário, o piso da categoria para 8 horas é mil reais, o meio turno seria 500 reais. Com relação à insalubridade, Charles, não existe um entendimento pacífico, não existe na lei algo claro com relação ao meio turno. Se se deve pagar de forma integral à insalubridade ou de forma proporcional, porque reduz o tempo de exposição. Pela CLT, pelo artigo 192 da CLT, é devido ao adicional de insalubridade, e aí tem os graus, grau mínimo, médio ou máximo. E esse percentual é de 10%, 20% e 40%, respectivamente, e é sobre o salário mínimo. Então, via de regra, a insalubridade não pode ser paga de forma proporcional, mas há entendimentos contrários, porque como tu trabalha em meio turno, tu é menos exposto ao agente insalubre. Então, tu poderias receber pela metade, pelo meio turno. Mas, primeiramente, nós temos que analisar a tua norma coletiva. Entendeu, Charles? Por isso que eu fiz aquele adendo aqui no meio da pergunta. A gente coloca no ar aqui a pergunta que a gente recebe, como o telespectador manda. Às vezes, falta um detalhe que o advogado não tem obrigação de adivinhar, ele responde genericamente sobre o assunto que está colocado na pergunta. E se quiser complementar, né, Machado, por favor, nos mande a complementação da pergunta. Se quiser perguntar de novo, olha, a resposta não ficou bem clara, pergunta de novo, que o doutor Diego tem uma paciência. Bom, e às vezes, né, Machado, o detalhe, ele faz toda a diferença. Claro, faz toda a diferença. Entre uma resposta e outra, né, perfeito? Claro, exatamente. Doutor Paulo Juarez mora na cidade de Novo Hamburgo. A esposa foi demitida após 15 anos de empresa. Eles querem rescindir o contrato no sindicato, ou que alguém do sindicato vá até a empresa. E o Juarez quer saber se isso não deveria ser feito no Ministério do Trabalho. Perfeito. Juarez, antes da reforma trabalhista, para os contratos de trabalho, um período superior a um ano, obrigatoriamente, a homologação deveria ser feita ou no sindicato ou no Ministério do Trabalho, contratos com tempo menor que um ano, poderia ser feito na própria empresa. Com a reforma trabalhista, a empresa não é mais obrigada a fazer a rescisão, a homologação no sindicato, nem no Ministério do Trabalho. Ou seja, a homologação, ela pode ser feita na própria empresa ou no contador que a empresa contrata, sem problema nenhum. Então, no teu caso específico, eu anotei aqui, que a tua empresa quer fazer no sindicato. Então, é uma garantia a mais que tu tens que alguém do sindicato, que representa a tua categoria, vai poder verificar se as verbas trabalhistas foram corretamente pagas. Sem problema. Inclusive, querer mandar, se ela não poder ir no sindicato, querer mandar alguém lá na empresa. Perfeito. Alguém do sindicato, né? É um benefício para o Diego. É um benefício, claro. Para ele é bom e para a esposa dele também. Por 15 anos de uma empresa, a pessoa demitida também é um baxinho. É uma vida, né? 15 anos. 15 anos são 15 anos. Não são 15 dias. Doutor Diego, Delci mora aqui em Porto Alegre. Trabalha como motorista numa empresa de transporte de passageiros, aquelas famosas vans, há um ano e meio. Não teve nenhum aumento até agora. Os chefes não lhe dão nenhuma informação sobre isso, sobre dissídio, e pagam como motorista normal, não como motorista de van. Então, ele quer saber a que sindicato ele deve consultar. Muito bem. Então, Delci, boa noite. Em princípio, se não me falha a memória, o teu sindicato é o Sindirodossul, salvo engano, mas em princípio é esse sindicato. Ele paga, se eu não me engano, em torno de R$ 1.700 para motoristas de vans. E a data base da categoria é 1º de janeiro. Então, todo 1º de janeiro, via de regra, é feito um reajuste salarial. Como é que funciona? Todas as categorias têm o seu sindicato e eles fazem normas coletivas, que nada mais são do que acordos entre os sindicatos dos empregados e os sindicatos das empresas. Nesses acordos, são previstos os pisos da categoria, os salários para cada cargo, no teu caso, motorista de passageiro, e os reajustes anuais. Então, por exemplo, todo 1º de janeiro, a categoria recebe 8%. Isso é previsto em cada norma. Então, eu teria que verificar, para ter certeza se é o Sindirodossul mesmo, então verificar na convenção coletiva. Certo, Delci? Só para complementar, se a empresa não chega, se o sindicato não chega a um acordo para estabelecer reajuste salário, aí sim que entra em dissídio. O termo jurídico do dissídio, na verdade, significa a ação de uma negociação coletiva que não deu certo administrativamente. Então, quando se submete a juízo, aí é o dissídio, o dissídio coletivo. Então, teria que verificar, em princípio, o teu é o Sindirodossul. O senhor faz uma pergunta, doutor Diego, aí é mais uma curiosidade minha do que pergunta do telespectador. Há uma diferença entre ser motorista de van e ser motorista de ônibus, por exemplo? Sim, Machado. Inclusive, por essa norma coletiva, se eu não me engano, o sindicato patronal Sintepa, o sindicato das empresas de transporte, né? E o motorista de ônibus recebe mais pela norma coletiva, se eu não me engano, é R$ 2.500, mais ou menos, o salário do... Salário base. Isso, base do de ônibus. E o do de van é R$ 1.700, mais ou menos. Salvo engano, teria que olhar a norma coletiva, né? Mas se a memória está fresca, é mais ou menos isso, Machado. Então, deixa eu ser um pouquinho mais chato, então, deixa eu perguntar mais uma coisa. Existem também aqueles motoristas que trabalham para uma família, por exemplo. Essa é uma categoria totalmente diferente dessas que nós estamos falando aí. Sim, daí... Motorista particular. Daí seria um motorista particular. Também diferente de motorista de caminhão. É interessante isso, Machado, porque dentro da categoria existem as subespécies, né? Tem motorista de carga, daí tem motorista de transporte internacional, de passageiros, de ônibus, então é bem... Todos eles ganham diferente. Em princípio, sim, tem uma escalonagem de salários. E tem um sindicato diferente, cada um também, normalmente? Às vezes, sim, Machado. Às vezes, sim, mas o Sindicato de Rodosul até engloba mais categorias de motoristas. As regras, por exemplo, do transporte internacional, elas são um pouquinho diferentes do transporte nacional. Sim, o cara que vai daqui para a Bahia, por exemplo, é diferente, deve ser, pelo menos. É porque as atividades são diferentes, né? O cara que vai daqui para o Chile, para sempre pegar aquela cordilheira. Existem alguns regramentos que são diferentes. Até pelo tempo de viagem, né? É, bá. Doutor Paulo, a dona Vera mora aqui em Porto Alegre. E a dona Vera conta o seguinte. A mãe dela trabalhava num supermercado e fazia almoço para 30 pessoas. E, além disso, ela fazia a limpeza geral. Tudo ela fazia sozinha e recebia apenas por fazer a limpeza. Saiu do emprego no final de 2017 e quer saber se pode entrar na justiça. Perfeito. Dona Vera, se a tua mãe se sente injustiçada, poderá ingressar com a ação na justiça sem nenhum problema. Em querendo ingressar com a ação, tanto a tua mãe deve procurar um advogado trabalhista que vai analisar alguns fatores. Primeiro, talvez há um enquadramento, um pedido de acúmulo de função. Se tu foste contratado apenas para fazer a limpeza e ainda fazer a função de cozinheira, cozinhando para 30 pessoas, e talvez na própria entrevista com o advogado, a tua mãe relate outras funções, isso é muito comum, poderá ser pedido o acúmulo de função, que normalmente, se ganhar na justiça, dá em torno de 30% a mais. Até pelo excesso de atividades. E normalmente a pessoa que acumula muita função, ela faz mais horas extras, para poder dar conta de todas as atribuições que a empresa quer que ela faça. Outro fator importante, o advogado deve analisar se tu ganhava insalubridade, se ganhava qual o grau de insalubridade, por exemplo, a função de cozinheira, para um número de grandes pessoas, ela pode ensejar, de acordo com a perícia técnica, insalubridade de grau médio, segundo a norma reguladora número 15. Então, dependendo da exposição ao calor, ou a variação calor-frio, seja insalubridade de grau médio, e ainda tem a função que tu relataste, que a tua mãe fazia, que era a da limpeza. Então, tem que se avaliar qual era a extensão do trabalho de limpeza, provavelmente do supermercado, mas não aquela limpeza de passeio em um paninho com álcool, mas é uma limpeza de verdade, talvez em banheiros, e aí talvez a insalubridade, se ganhava em grau médio, poderá ser pleiteada em grau máximo, dependendo das circunstâncias. Doutor Paulo, agora eu vou fazer uma pergunta para o pessoal aqui. Eu vi no Facebook desse final de semana, o senhor postaram várias fotos lá do senhor, num churrasco, vários churrascos. O senhor é cozinheiro também? Eu sou, ali na verdade, naquele momento, Machado, estava vestindo manto tricolor e fazendo um churrasco galdério. Ali jamais seria função de cozinheiro, né? Ou criaria relação de emprego, porque é um ambiente alegre, descontraído, e sem remuneração, né, Machado? E tem que ver se é um bom assador mesmo, né, Machado? Mas, assim, as dezenas de pessoas que estavam lá, Machado, todas elas elogiaram, estava muito bom. Mas eu queria saber mesmo se o senhor é cozinheiro, de forno, de panela, de panela, assim também? Exatamente. Já cozinhou para 30 pessoas ou não? Já cozinhei para 30 pessoas, Machado. Está vendo? Então, é só fazer o convite que eu irei com o maior prazer cozinhar aí para os amigos, né? Eu me considero um bom cozinheiro também, mas eu confesso, nunca cozinhei para 30 pessoas. Deve ter cozinhado para umas 20 já, uma vez, que outra, mas para 30 nunca cozinhei. Mas não é fácil, não. Mas naquela foto ali, os créditos do assador é um amigo meu, um vizinho, o Matheus, que é o grande assador do momento. Eu parti para a foto ali, né, Machado? Está certo. Usufruindo o momento. Está bem. A camisa nem atrapalhou, estava bonito. Está certo, está certo. Doutor Diego, o Renato mora na cidade de Alvorada. Ele diz o seguinte, entrei com o processo na Justiça do Trabalho contra a empresa que eu trabalhava e que não me pagava horas extras, nem adicional noturno. O ponto era assinado e o horário era colocado pela própria empresa. Fui informado que caso eu perca a causa, terei que pagar as custas com o advogado. E o Renato quer saber se isso é verdade. Machado, quanto tempo eu tenho para responder? Porque essa pergunta... Quanto tempo quiser. Aqui não... Então, vamos lá, Renato. Vou tentar sintetizar um pouco a resposta. Primeiramente, voltamos àquele assunto, né? Tu relataste várias irregularidades. Tu fazia uma jornada ali e tu não podia registrar no ponto, né? Então, partindo daí, já está errado, né? Agora, com a reforma trabalhista, o empregado que entrar com o processo e perder vai ter que pagar custas e honorários? Infelizmente, sim. Isso foi trazido pela reforma trabalhista. Porém, não é bem assim. Por exemplo, tu entra com o processo pedindo seis verbas trabalhistas e tu consegue comprovar apenas quatro. Consegue comprovar o teu direito em apenas quatro pedidos. E aí, tu perde aqueles dois pedidos. Sobre aqueles pedidos, tu vai pagar de forma proporcional os honorários da outra parte. Porém, se tu ganhou os outros quatro, acaba que tu terás o teu crédito um pouco reduzido. Vai abater o que tu perdeu do que tu ganhou, que será maior. Lembrando, Machado, que na área do seu trabalho, o percentual de ações que dão totalmente, que dão total improcedência, que o empregado não ganha nada, é o percentual de 25%, conforme dados do nosso TRT. Então, para esses empregados que vão entrar com o processo e não vão ganhar nada, mas aí é porque não tinham direito, né? Ou porque ocorreu alguma falha no processo, não conseguiu realmente produzir alguma prova, e aí tem que avaliar qual foi a falha que ocorreu. Mas para aqueles empregados que entrarem com o processo pedindo, por exemplo, 20 mil reais de verbas trabalhistas e não comprovarem nada, infelizmente eles vão ficar com esse débito para pagar de honorários para outra parte. Porém, a gente tem, volto a falar, temos que analisar o caso a caso. Não é bem assim, né? Existe a justiça gratuita, que é isenta do pagamento de custas. E a questão dos honorários também, existem percentuais, vai ser proporcional ao pedido, ao valor do pedido. Então, a gente tem que ver essas nuances. Mas, com certeza, a reforma trabalhista trouxe um prejuízo para aquele empregado que entra com a ação nesse sentido. E ele é bem grande, né, doutor Diego? Por exemplo, um pedido de insalubridade ou periculosidade, o empregado, o trabalhador, não tem condições de avaliar se ele tem direito à periculosidade ou insalubridade, porque ele não é técnico do trabalho. E nem nós advogados, nem os juízes, né? E nem o juiz sabe avaliar. Então, por isso que ele chama o processo, um perito, que é um profissional habilitado com as normas técnicas, que vai poder a oferir. Então, olha o grau de dificuldade que o trabalhador tem, que saia o advogado, para poder avaliar. Então, na dúvida, tu pede, né, faz aquele pedido de tanto de periculosidade quanto de insalubridade. Aí ele não ganha por conta de uma falta de conhecimento técnico que ele não tem a obrigação de ter e parece muito injusto, né? Desculpa, eu não entendi bem a pergunta que eu recebi aqui através do ponto. a declaração de insuficiência do trabalhador. É o que ela quer saber aqui. É, o que acontece? Antes da reforma trabalhista, Machado, bastava que o trabalhador ele se declarasse pobre no termo jurídico, né? Sim. Do termo, né? Ele se declarava sem condições financeiras de suportar as custas do processo. E pela lei, isso bastava para que o juiz concedesse a assistência judiciária gratuita. E aí aquele empregado não pagaria nem custas, nem honorários advocatícios para outra parte, nem honorários periciais para aquele perito que fez a perícia dele. Agora, com a reforma trabalhista, isso mudou. Não basta mais somente a declaração. O texto da lei limita a percepção, ou melhor, a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles empregados que recebem até 40% como salário, até 40% do teto dos benefícios da Previdência. dos benefícios previdenciários, que dá 2.212 reais, mais ou menos. Então, para aqueles empregados que recebem até 2.212 reais, eles têm a presunção da JG, né? Ou, obviamente, que estejam desempregados. Claro. Ou que comprovem que não possuem condições financeiras, né? Que, apesar de receber um salário maior, não possuem condições financeiras. Mas aí fica a critéria do juiz. doutor Paulo, ficamos conversando aqui sobre comida, né? O tempo passou, viu? Passou um papo bem proveitoso. Deu pome também. Doutor Diego Paim, muito obrigado pela participação aqui no programa. Doutor Paulo, Eu que agradeço. É sempre um prazer, Machado. Voltem sempre. Terça-feira vem o doutor Marcelo, mas na outra terça eu já tenho o prazer de receber meus amigos aqui também. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje está todo de Direito do Trabalho. Amanhã às seis e meia eu estarei de volta aqui e vou conversar com o doutor Santini sobre Direito do Consumidor. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri